A gente playou na área e bem-vindos a mais um dia de aventura em Pixelmon E aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Então finalmente voltamos, voltamos, voltamos aqui E agora eu deixei alguns itens pra mostrar pra vocês que eu falei no último episódio Que tinha algumas coisas de diferente aqui que eu tinha notado Então eu deixei esses itens pra você ver Hum, primeiro, olhem a minha bota Haha, chique né? Ela me dá velocidade, mas eu acho que essa velocidade é um pouco acima da normal mesmo Deixa eu só ver aqui, se vai dar pra perceber alguma coisa Aqui Ela é desse mod, não é de nenhuma atualização Só que pra fazer ela depois eu passo pra vocês a receita Não é tão difícil Ah, que isso, é sério? Esqueci de deixar o meu Charmander morto Obrigado, ele me ajudou Então Essa bota, ela... tem ela e essa outra aqui New Running Shoes E essa aqui é a Old Running Shoes Pra você fazer essa, você precisa dessa Normal, faz parte Essa aqui, ela já dá velocidade 2 E eu gostei dela, até que ela é boa Andar normal, parece que você já tá correndo Fucking foda E quando você corre... É, tipo você correndo duas vezes Muito bom Nossa, vou deixar aqui Eu deixei também pra fazer um item que acho que não tinha antes E até tinha achado estranho E agora tem como fazer É isto Da Que Old Rod É a vara de pescar Pokémon Ela pega... tem essa Rod Old Rod Tem a... sei lá New, Super Só sei que a Super parece que é a melhor E pesca os Pokémons mais fodas e raros e tudo mais Vamos aqui antes que escureça Eu deixei essas pedras aqui que eu comentei no último episódio Que eu tinha visto uns minérios estranhos e não sabia o que que era É simples, agora que eu reparei Eu tava viajando Nada mais é do que... Primeiro, essa daqui Você precisa dela pra fazer uma Pokébola Que é tipo o alumínio Deixa eu ver se é o alumínio Balshichori É, é como se fosse o alumínio mesmo Essa daqui Aqui É, aqui Firestone Shard Firestone Shard você precisa juntar 9 dela Pra fazer uma Firestone Firestone ela evolui certos tipos de Pokémon Tipo fogo Só que não são todos que vão evoluir com ela Alguns tipos só Essa daqui é a Water... é a Waterstone Waterstone Shard você também precisa de 9 pra fazer uma Waterstone Essa daqui Eu pensei que tinha quebrado de vez Leafstone Shard Você precisa de 9 pra fazer a Leafstone E por último Thunderstone Shard Essa Thunderstone É... Thunderstone Quando... Pelo que eu me lembro Praticamente Pra você conseguir ela Você tinha que esperar dar um raio Durante uma tempestade É claro Aí você ia lá onde o raio caiu E com sorte você achava Tipo... Eu nunca achei ela O pessoal me explicou Então se for a verdade É isso aí mesmo Aí era difícil Porque se não chovesse Se não tivesse tempestade de raio Esquece Você não ia conseguir ela Facilitou muito Tá Deixa eu ver Eu tenho isso 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 Tá Eu vou testar essa Old Rod Deixa eu só dormir Porque tá tarde Tá tarde da noite Vamos dormir Eu vou lá recuperar o meu Charmander Antes que eu esqueça Porque agora Eu vou tentar Opa ele pra Charmeleon Já neste episódio mesmo É melhor Porque eu preciso dele evoluído E vou ver se eu consigo capturar Algum Pokémon mais Se você tiver alguma dica De Pokémon pra mim Capturar aqui Deixa aí nos comentários Que eu não sei ainda Não tem todos E são só dos iniciais Não Não são só dos iniciais Tem alguns diferentes Tá Tá Vou deixar guardado essas coisas aqui Aí Já era Vamos testar A vara de pescar Caraca Eu tenho que colocar uma porta maior aqui Deixa eu ver Eu lembro que tinha um lago pra cá Quero ali ver Vamos usar a super velocidade Não Não tem um lago pra cá Ah tem sim Nossa Aqui Vamos ver o que a gente pesca Eu vou ver se eu consigo No próximo episódio Já pegar todas as outras varas Pra Ver os níveis De Pokémon Que vão ver Jiu Dong Não quero você Sai É Jiu Dong Sei lá como é o nome dele Eu não lembro Como é que se pronuncia Caraca Não vai pescar nada E essa vara tá bugada Hein Nota Vamos tentar de novo Caraca Não vem nada É Deixa quieto Depois eu tento de novo Eu quero tentar Evoluir o Charmander Evoluindo o Charmander Eu volto Tentando Achar alguma Algum peixe ali Algum Pokémon Aquático Com a minha Para De pescar Pokémon Ué Cadê os Pokémons Fugiram todos Olha Olha Acho que essa daí Eu enfrento Eu enfrento Não sei Acho que não Acho que não Vamos tentar Perceza Rui de mira Caraca Aê É difícil Scratch Nossa Quer ver Se ela me der um ataque O ataque dela Vai arrancar metade Da minha vida Ah Uma coisa que eu achei Muito bom Eu reclamava pra caramba Era a visão de batalha Tipo Não tá Perfeita Mas quando você vai Batalhar Usar o seu Pokémon Mostra a visão dele Como é que tá Não é aquela coisa De Sei lá Que a terra Entra na frente E tudo mais Acho que ainda Acontece isso Mas agora já tá Bem melhor que antes Quem não sabe Como é que era Antes Dá uma olhada Nos outros vídeos Meu você vai ver Era horrível Ah tipo agora Agora já tá Olha Charmander ganhou Level 6 Level 7 Level 8 Caraca E sim Olha 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 Vamos ver o level desse Aham Esquece Devia ter uma região De É que é difícil Isso né Pokémon com level Mais baixo Level mais alto E tudo mais Hum Que triste Tchau Charmander Amassar Oh O Artuto O Artuto Não acredito Parece que eles vão arrancar Tipo os iniciais Que é o Squirtle Charmander Bubassauro Você começa com o Charmander Mas você tem chance de capturar O Bubassauro Squirtle E o Eevee Parece que eles vão arrancar isso Se você escolher o Charmander Você não encontra mais os outros É só o Charmander E ponto Pronto Eu tenho que reviver O Charmander Já volto aí Charmander Charmander Eu só vou deixar as batalhas Pra vocês verem Como é que tá indo Aí eu achei um Widow Aqui um pouco longe Da minha casa Tá ficando difícil Conseguir isso Eu vou esperar o Charmander Tá um pouquinho mais evoluído Daí eu volto Porque senão vai acabar Ficando um pouco Parado Só nessas partes E até lá Eu consigo mais ataque também Fica mais fácil De tipo Matar num golpe É bem melhor isso Eu não lembro que level Que ele evolui Acho que é no 14 Então lá próximo Do level 14 Eu volto Pra vocês verem A evolução dele Eu quero saber Se ele no modo Charmander Vai mudar também Antes ele tava Meio quadradinho Tem que ter mudado né O correto Sei lá Há um Widow aqui Vem aqui Você não vai fugir Ah ele fugiu Não vai fugir Caraca Esse negócio Você ter que tacar Pokébola Que é Complicado Ah meu Deus do céu Eles deviam arrumar Uma coisa que facilitasse Isso Porque no normal É Se você entra Em determinada área Que o Pokémon te acha Se você não entrar nessa área Ele não te acha Não tem que ficar Tacando Pokébola nele Ai ai Porque eu tô com errado Ai ai consegui Ai galera Voltei aqui rapidão Só pra mostrar uma coisa Pra vocês Essa árvore aqui Não tá aparecendo tanto Quanto ela aparecia antes Tá Muito mais Ué como é que quebra ela Tá muito mais difícil Ué não quebra mais Eita É É então Acho que não Não quebra mais Como antes também Sacanagem isso Tem um Grime ali atrás Eu ia mostrar ele Mas Esquece Esqueci Deixa eu ver se Charmander Vai sobreviver Morreu Usei Volta aqui Grime É Grime É Grime Ô coisinha feia Olha Mas então aquela planta Tá certo Tipo o correto Não seria você levar Pegar Tipo você pega a semente Mas você não poderia pegar a planta Como tava sendo antes Legal Com Cada atualização Eles tão deixando mais Mesmo a cara dos jogos De Pokémon Caraca Eu tô longe De minha casa Aí galera Voltei aqui Consegui deixar o Charmander Já no level 13 Falta pouco Pra ele evoluir Eu acho que eu vou tentar Capturar uma Ponyta Pra mim O problema é que o Charmander Vai morrer Se eu for tentar fazer isso Deixa eu ver Ele deve tá level mais baixo Tá Caraca Eu tô morto praticamente Deixa eu ver se eu sei Capturá-la direto Pokébola Agora sim Ganhar Pokébola De verdade Vamos ver Acho que vai ser difícil Com a life dela cheia Aê Já era Armou Ah Eles deviam de iluminar A noite Sacanagem É de fogo Fogo é legal Varta Vamos continuar Aí Consegui matar Uma Mareep Aqui Vamos ver se agora Dá alguma coisa Tá Level 15 Ah Ainda não Será que com essa Aqui dá Caraca No último momento Eu pensei que eu ia morrer Se ela desse mais um golpe Só que a luz Errou o golpe dela Não acredito Tem que ser agora Level 16 Caraca Evoluiu Eu pensei que ia mostrar Ah Tá a mesma coisa De antes Palhaçada Perdi mó tempo Aqui pra evoluir Ah Que isso Olha o focinho de porco É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Ah Depois dessa aqui Desisto Mas no próximo episódio Eu já vou vir com mais pokémons Aí Eu não vou ficar gravando Eu procurando eles Que eu quero mostrar pra vocês Como é que funciona o sistema de Você usar eles como montaria E tudo mais Então Falou galera Se você curtiu esse episódio Deixa o seu gostei Seu favorito aí Que ajuda pra caramba E se puder Deixa no seu comentário Comentando o que você achou Do episódio Se você tiver alguma dúvida Eu tento mostrar no próximo episódio Ou se quiser até deixar Alguma dica De alguma coisa Que eu possa ter deixado passar Mas é isso aí Ficando por aqui Até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Tá tchau Charmeleon Seu chato Então é isso Falou galera Partiu